A Libertadores já era, então não tem mais desculpa, o Inter precisa urgente começar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Vejam só a Inhaca que o Inter está no Campeonato Brasileiro. Foram jogadas até agora 25 rodadas, 3 pontos cada rodada, o Inter disputou 75 pontos e ganhou apenas 29 pontos. Mas tinha desculpa que estava de olho na Libertadores, agora não tem mais. E o aproveitamento de Eduardo Cudê é muito baixo, em 16 jogos nesse retorno dele ao Inter, só 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, fez 16 gols, tomou 20 gols, 35% apenas de aproveitamento. Estava falando há pouco com o colega Leonardo Meneghetti e falando sobre o Grenaul e ele me deu a informação. Em 2020, 6 grenais. O Cudê de técnico não ganhou nenhum, perdeu 4. Então está na hora de ganhar e começar a se recuperar nesse domingo. E depois, e depois, o Internacional tem que fazer pontos para não dar susto no torcedor. Vai ter a obrigação de ganhar em casa do Santos, do Curitiba e do América Mineiro, obrigação. E ainda tem em casa o Fluminense, o Bragantino que está lá em cima e o Botafogo, que é líder ainda. E fora vai ter que ganhar do Bahia, do Vasco, Cruzeiro e Cuiabá. Então esta é a situação vivida pelo Internacional. Chegou, não tem mais desculpa, a Libertadores já era.